Porém, eu leio um artigo que fiz na Coreia de São Paulo, mais ou menos 10 vezes atrás, Empresários e Empresários. Ao longo dos meus mais de 40 anos de trabalho, tive a oportunidade de conviver com empresários e empresários. Sim, podemos separá-los em grupo, bem distinto, dessa convivência que recolhe aprendizado, que me permita contar alguma diferença que eu os caracterize. Há aqueles empresários que jamais estão satisfeitos e os que se satisfazem com os resultados que já alcançaram. Os que criam novos mercados e os que se limitam a aumentar a participação no mercado existente. Os que buscam compreender os clientes com inovação e os que se contentam em satisfazer necessidades. Os que pensam ao longo prazo com visão estadista e os que são imediatistas e mercenários. Os que tomam decisões intuitivas e os que são lógicos, racionais. Os que são criativos e fazem as coisas acontecerem e o que esperam que as coisas aconteçam. Os que formulam e desenham o caminho para onde querem ir e os que simplesmente reagem. E quando erram, viram a página e usam o erro como fonte de aprendizado e os que preferem se lastimar pelos erros cometidos. Os que analisam o custo-benefício e os que preocupam apenas com o público.